Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera, de cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a raba Dia de fazer besteira Chama todos os patatinhos Pra fazer a putaria Hoje é rei do piseiro Dia de fazer orgia Dia de virar no hino De beijar fazer amor Bota o dídeo pra tocar Chama o hino e cantou Falou meu parceiro Jefferson Do parede um debaixado Falou meu parceiro AeroTruz Do parede um campeão Olha o suí Olha a pegada e chama Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera, de cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a raba Dia de fazer besteira Chama todos os patatinhos Pra fazer a putaria Hoje é rei do piseiro Dia de fazer orgia Dia de virar no hino De beijar fazer amor Bota o dídeo pra tocar Chama o hino e cantou O pressão, chão O pressão, chão O pressão, chão Falou meu parceiro AeroTruz Do parede um campeão Do parede FF Toca a forró culeira aí Woo E bora, bora, hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta da cachorrada Bora, bora, hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta Sequência de botadona na rabada Sãs malvada Sequência de botadona na rabada Sãs malvada Sequência de botadona na rabada Ela só quer socadão melمنrad Dona na rabada Ela só quer socadão Tadinho, rebolada Vai ser papada Bora, eu sou inchar Uma vossa malvada Ela só quer socadão Tadinho, rebolada Vai ser papada Olha, sui Graças a Road, centadinho, rebolada Vai ser papada Bora, essa mavada Ela só quer socadão Tadinho, rebolada Vai ser papada Bora pra salvar Um minuto Pai,ップ qualifying É pra tocar no paredão Paredão papai chegou Paredinha fia, fia E bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a bravada Chamas amiguinha que gosta da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Vou lançar a bravada Chamas amiguinha que gosta Sequência de botadona na rabada Essa malvada Sequência de botadona na rabada Essa malvada Sequência de botadona na rabada Essa malvada Sequência de botadona Ela só quer socadão Você tá de rebolada Vai ser pá, pá, pá Bora, essa malvada Ela só quer socadão Você tá de rebolada Vai ser pá, pá, pá Bora, essa malvada Ela só quer socadão Você tá de rebolada Vai ser pá, pá, pá Bora, essa malvada Ela só quer socadão Você tá de rebolada Vai ser pá, pá, pá Bora, essa malvada Paredão Aspel em Porto Paredão Leal de Parambu Repressão do Paredão de Bochadio Repressão do Paredão Paredão do Adonias Leandro Divulgações Ela tá pronta pro abate Novinha fica à vontade Jogaram sacanagem É de timaracujá E mostrabilidade que essa raba tem Mostra o teu talento Rebola, neném Mostra o teu talento Rebola, neném Alô meu parceiro Roninho Rodrigues Paredão Papai chegou É, fechou do Paredão Paredão de Bochadio Olha o Swiggy Ela tá pronta pro abate Novinha fica à vontade Jogaram sacanagem É de timaracujá Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o teu talento Rebola, neném Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o teu talento Rebola, neném Leandro do Paredão Leandro do Paredão Olha a pegada do Puleira aí Swiggy novo Tô afim na disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito a metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Fala da minha cara Que não gosta do balanço Que ele movimenta A gente faz em todo canto Vem cá Pra gente se amar No balanço da rede Está tomando vento O pé na parede Para dar o movimento Comigo tu viaja com ele Tu pede tempo Fazer amor é fácil Quero ver o sentimento No balanço da rede Está tomando vento O pé na parede Para dar o movimento Comigo tu viaja com ele Tu pede tempo Fazer amor é fácil Quero ver o sentimento Alô, seu meu parceiro Leandro, divulgações Pedrinho, divulgações Tô afim na disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito a metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Fala da minha cara Que não gosta do balanço Aquele movimento A gente faz em todo canto Vem cá Pra gente se amar No balanço da rede Está tomando vento O pé na parede Para dar o movimento Comigo tu viaja com ele Tu pede tempo Fazer amor é fácil Quero ver o sentimento No balanço da rede Está tomando vento O pé na parede Para dar o movimento Comigo tu viaja com ele Tu pede tempo Fazer amor é fácil Quero ver o sentimento Paredinho FF Paredão Osval Importista Alô meu parceiro Romiel Paredão papai chegou Reflexão do Paredão Paredão desbochado Chama Hoje é dia de farra Dia de bebedeira Avisa pra geral Hoje tem bagaceira Vai ter curtição Agora é novinha jogando rabetão Com o copo pra cima E o bumbum no chão Hoje é dia de farra Dia de bebedeira Avisa pra geral Hoje tem bagaceira Vai ter curtição Agora é novinha jogando rabetão Com o copo pra cima E o bumbum no chão Hoje vai ser um gerar Hoje vai ser um gerar Hoje vai ser um gerar Eu vou pegar todas elas Vou pegar todas elas Hoje vai ser um gerar Hoje vai ser um gerar Eu vou pegar todas elas Vou pegar todas elas Chama Olha a pegada Olha o suí É pra tocar no paredão Hoje é dia de farra Dia de bebedeira Avisa pra geral Hoje tem bagaceira Vai ter curtição Agora é novinha jogando rabetão Com o copo pra cima E o bumbum no chão Hoje é dia de farra Dia de bebedeira Avisa pra geral Hoje tem bagaceira Vai ter curtição Agora é novinha jogando rabetão Com o copo pra cima E o bumbum no chão Hoje vai ser um gerar Hoje vai ser um gerar Hoje vai ser um gerar Eu vou pegar todas elas Vou pegar todas elas Hoje vai ser um gerar Hoje vai ser um gerar Hoje vai ser um gerar Vou pegar todas elas Vou pegar todas elas Alô, meu parceiro Leandro Divulgações Pedrinho Divulgações A Arenda, o papai chegou A Arenda, o nosso maior importe A Arenda e FF Chegou na minha cama com barra de bandidona Mandou as ideias, cuidado, não se apaixona Se sequer a treinada, só se envolve uma vez O que aconteceu que ela tá querendo refletir Vixe, ó, não vou entendendo nada A malvadona sentou e ficou apaixonada Vixe, ó, não vou entendendo nada A malvadona sentou Ela achou, Nuna, bota, bota, botadinhas, aliente Bota, bota, botadinhas, aliente Você de ladinho, atrás e na frente Que botada louca, que botada diferença Ela achou, Nuna, bota, bota, botadinhas, aliente Bota, bota, botadinhas, aliente Você de ladinho, atrás e na frente Que botada louca, pa! A Aredão Osão importa A Aredão Leal Bota, forró, culeira, aí Chegou na minha cama com barra de bandidona Mandou as ideias, cuidado, não se apaixona E ficará sem nada, só se envolver uma vez O que aconteceu que ela tá querendo refletir Pessoal, tô entendendo nada Amava a dona, sentou e ficou apaixonada Pessoal, tô entendendo nada Amava a dona, sentou e ficou Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Nona bota, bota, botadinha saliente Você de ladinho, atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Você de ladinho, atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Não é pra tocar, não parem não Vou na pegada, vou no suí Pare de FB Falou o parceiro Pio Vieira Vamos juntos E aí E aí E aí E aí E aí